Uma bela atração aí pro programa The Noite, né, nesse ano de 2023, que eu acredito que nunca tenha ido no programa do Danilo Gentili, seria o Pililil, né, o Pililil da Resenha. É um cara muito engraçado, né, pra quem não conhece ele, assista os vídeos do Pililil da Resenha, né, um cara muito, muito engraçado, muito humorístico, né, um canal que eu assisto bastante, né, ele se diz aí ser o anão mais famoso do Brasil, e é mesmo, porque é bem engraçado, né, ele é lá do Paraíba, numa cidade chamada Lagoa de Dentro, né, se não me engano, é uma cidade que até dei uma pesquisada já, realmente é um cara muito engraçado, né, ele recebe várias trollagens aí nos vídeos, é um vídeo completamente de humor e muito engraçado, eu acho que quase todo mundo já assistiu algum vídeo do Pililil da Resenha, né, onde realmente o sobrinho dele, parece que é sobrinho dele, ou amigo dele, é chamado Leôncio, faz algumas trollagens com ele, né, brinca com ele, zoa, e isso realmente tá fazendo o maior sucesso aí no canal dele, e eu acredito que o Pililil nunca tenha ido no programa aí do Danilo Gentili, né, no programa The Noite do SBT, que é um programa fantástico, que eu gosto bastante, eu sou muito fã do Danilo Gentili, até se ele estiver assistindo esse vídeo, eu peço, né, eu ficaria muito feliz aí, sou muito fã de você, tenho muita vontade aí de conhecer você e o seu programa aí do The Noite no SBT, seria fantástico se tivesse essa oportunidade de conhecer o The Noite lá no SBT, sou muito fã do Silvio Santos também, então seria maravilhoso aí ter a oportunidade de conhecer a estrutura do SBT e o Danilo Gentili e o programa The Noite, com certeza. E fica uma dica aí, se caso, né, acredito que pelo que eu pesquisei, o Pililil nunca foi no programa do Danilo Gentili, ele nunca foi no programa The Noite, seria muito engraçado ele ir, porque o programa The Noite é muito bom, né, é um programa fantástico, muito leve, ia ser muito engraçado ver a cena aí do Pililil junto com o Gentili, junto com o Murilo Couto, junto com o Igor Guimarães, fazendo alguma brincadeira, o Igor Guimarães também é fantástico, é muito, muito engraçado. O programa The Noite é um programa muito bom, bate vários recordes aí, né, direto, né, no seu horário, ele é o melhor programa na televisão brasileira disparado e, pra mim, é um dos melhores programas aí do SBT na atualidade, já faz um bom tempo, na verdade, né, o The Noite já tá no ar desde 2014, então já vai fazer quase 10 anos que o The Noite tá no ar e o Pililil seria uma ótima atração aí no programa do Gentili. Já foi o Dilera, que é muito bom também, que eu sou muito fã do Dilera e o Pililil indo no programa do Gentili ia ser muito engraçado também, existem muitos youtubers aí, né, cada vez mais aparecendo e seria uma ótima o Pililil ir no programa The Noite, porque é muito engraçado, assistam os vídeos do Pililil da Resenha, que o nome do canal dele é esse, Pililil da Resenha. Até o Leão se chama, às vezes, ele de Pitoquinha, ele fica super nervoso, né, toda vez que ele chama o Pililil de Pitoquinha, ele fica super nervoso, aí começa a xingar o Pililil de tudo que é nome, e é muito engraçado, realmente é um canal bem legal. Até eu falei agora há pouco do Dilera, ele já foi, se não me engano, no The Noite várias vezes, então é outro cara também sensacional. Muitos dizem aí do Gentili se candidatar a presidente, outra coisa que eu tenho pra dizer seria um absurdo, né, se o Gentili for realmente pro... vou tentar aí ser presidente do Brasil, não faço uma coisa dessas, né, você, jamais você ia estragar aí a sua carreira, né, sua carreira vitoriosa aí de humorista, de apresentador, não faça isso, fique tranquilo, né, fique sossegado aí onde você tá, que eu tenho certeza que vai ser bem melhor. Emendando esse vídeo aí rapidamente, vou falar um pouquinho também sobre o Nano Moura, né, Nano Moura também é outra pessoa que tem uma sumida aí do YouTube, já faz cerca aí de quase, acho que 20 dias que ele não faz vídeos no canal, né, ele fez o último vídeo aí, a ampulheta, muitos dizem que ele abandonou, lógico que não, isso aí é questão de tempo, ele deve ter tirado algumas férias merecidas aí, né, é um canal muito legal também, eu gosto bastante do Nano Moura também, se ele estiver assistindo, também gostaria aí de me mandar um abraço e parabenizar, realmente é um cara fora de série, muito inteligente, mas tem um conselho pra ele, eu acho que ele deveria realmente abandonar esse negócio de política, ficar se aborrecendo com política, deveria focar mais aí, é uma opinião minha, né, de uma pessoa que é fã dele, eu acho que ele deveria falar mais de música, falar mais realmente de humor e falar bastante de música, porque é o que ele sabe fazer muito bem, né, ele é um guitarrista fantástico, né, ele é muito bom, então eu acho que ele deveria focar na parte da música, né, dar algumas dicas, fazer uns vídeos bem interessantes envolvendo música no meio, né, realmente essa parte da política não tem o que fazer, então eu acho que ele deveria deixar pra lá isso aí, né, só se aborrecer não vira, então pode falar sobre vários assuntos, mas foca legal em temas um pouco mais leves aí, quando ele voltar, porque logo, logo ele volta, né, é questão de tempo, ele não vai abandonar o canal, ele tem um canal de mais de 3 milhões de seguidores, muita gente gosta dele, dos vídeos dele, bate aí 200, 300 mil seguidores em um dia, não é, é bobagem ele abandonar o canal, né, realmente vai ser uma loucura se ele fizer isso, então o Nano Moura, quando eu voltar aí, né, se estiver assistindo esse vídeo, né, dá uma, dá uma atenção, tenho certeza que vai ser muito bacana se você focar bastante na música, porque você entende muito bem de música, principalmente de rock, né, rock, músicas antigas aí, anos 70, 80, tenta focar nisso, né, faz uma comparação com as músicas atuais, eu acho que isso também é muito legal, né, realmente a música atual, as músicas de hoje são muito abaixo das músicas de 30, 40 anos atrás, essa é a minha opinião, e fala mais sobre isso, que eu tenho certeza que você vai, tem temas talvez divertidos da atualidade também, que tenha visualizações, né, porque ninguém é de ferro, então, mas política, deixa pra lá, não adianta, perder tempo com isso, tenho certeza que você fala bastante sobre música aí, seu canal vai crescer ainda mais, e o seu trabalho de músico é fantástico, e coloca isso em evidência que vai ser bacana aí pra todo mundo, então é isso aí, essa é a minha opinião, espero que também o Pili Liu logo logo esteja aí no programa de noite, porque ele é um cara muito divertido, e tenho certeza que vai agradar muita gente, aí vai ser muito legal e divertido ver o Pili Liu no programa de noite, né, alegrando aí, porque é um canal muito engraçado, pra quem não conhece ainda, né, o canal dele chama Pili Liu da Resenha, dá uma assistida lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Então é isso aí, até a próxima e valeu!